Gabriel Mix Wawa Luba G Gring, 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 gring. Ora baixe, ora baixe Ora baixe Sobro que tá limpo Da peça que é louco Sobro que tá limpo Da peça que é louco ChakalabumON Chakalabum 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 Tem noventa grátis, a curtida homenha, moniga e mexe, tá do Clevesh, como é parece, Monteiro e Ito também tão com estresse, o doca me disse, conta, não tem maca, pra quem tá boiado tá doido das paca, porque a bebida me cunha, eu fico bebocho, oi, 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 olha, tamo a vi, moderação, burra, que ninguém te curte, olha, pode ir, olha, pode ir. Depois de Xochonga, já não há mais ninguém, Buda e o Guma e o Rony do bem, em 2012, Xochonga e a banda não somos melhor porque somos manada, Tem caras novinha, não me arrastamo, acho que ele a curta é nosso mamu, já pra confrir, mas não vão entender, chamou o machadão, nós quem sabe de dê, o bronze e o Bruno e o Bruce, a Gabê, o sangue é tudo preto, G5 no pé. E aí E aí E aí E aí E aí O rapaz che, o rapaz che, o rapaz che O rapaz che, o rapaz che Ei, 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 oh fernatúia Não gosto de ver quando devido Gostei em gostar melhores, não duvido Querem me chamar do Skiddy Mas outros tão a me chamarem de devido Não pode ser, não pode ser Fazer troca contigo e assim Te deram um bóster das entregas Depois agora só janta cuca Louradinho, você tem culpa Estou a cantar tipo ferigola Mas muitos tão a me chamarem de devido Contigo ela pede vodiga Comigo whisky do pacote até chupa O mule e o bigu, aleluia Louradinho, tope de cuia Desombra, primor e podo tuia Tenho flow que faz, tira a roupa Então vamos andar muito o vento E como se querem, se marro E como se querem, se marro Esquota, esquota, esquota Esquota Cuidado com ele Cuidado com ele Cuidado com ele Cuidado com ele Sim, são malados Ai, são malados Gabriel Lick, um blogue Se componta, tipo cabua Baby, don't show Daisy Póquer coisa já quer ladrar Esquota, esquota Esquota, esquota Du, du, du Du, du Esquota, esquota Esquota, esquota Du, du, du Du, du Esquota, esquota Esquota, esquota 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 Esquota, esquota Esquota, esquota Esquota Takwasi Mirac === Tarik Takwasi 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 Bran balm Mace Bola 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 Mace Glidas Bola Gal haben Mace Olho calavaia Itunao Takoassi 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 É mentira Des inveja Aú, 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 aú Devança, tá pensando que quer Devança, é o que dá no cué Devança, é o que dá no cué Devança, nós que somos cué Devança, tá pensando que quer Devança, é o que dá no cué Devança, é o que dá no cué Devança, nós que somos cué Vou explicar de tipo de sim, ai não, ai sim A única incomparável, a única insuperável Qual é coisa, qual é ela? Oi, tia, coisa, sai O tuas meninas é barco, o teu teu é zero É um Deus vivo, você é você Guadinenã, ocorre teu nome na rosa Dori, 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 Neru, Neru, Neru vanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamーん Olha a garra, olha a garra, olha a garra, olha a garra Abra ae Eu vou começar, eu vou começar Abre mágica, abre mágica, abre Abre mágica, abre mágica, abre W.L. Mix O suplenso da dança me fez animar Outras a pensar que não tem rimar Vite muito pouco pra poder cantar Dança crítica, mas já estás a dançar O próprio teu veneno vai te faticar Para em mal de mim, agora quer gritar Zero americano negro Wastache, vou repetir mais Wastache, tá de cuia mais Wastache, tente gritar mais Wastache, tente gritar mais Wastache, tente gritar mais To name a más que sepou Tamexeti puque sepou Tatocati puque sepou Tabachati puque sepou Taboulati puque sepou T Summitá gritati puque sepou taking dançati puque sepou Tavozati puque sepou Tempolati puque sepou Tabebeti puque sepou Neguenoенс aqui, me segura Vou zapa com uma gatuna Nem escrevi mas tá bem numa Depois do gin entra com o bonchuga Chilo tá fenomenal Fecha a noite com cristal Podem nos levar a mal Ninguém sustentou então é normal Ela toda armada mas que se pô Tá mexendo e porque se pô Tá tocado e porque se pô Tá baixado e porque se pô Tá pulado e porque se pô Tá gritado e porque se pô É dançado e porque se pô Tá gozado e porque se pô Seca o chilo eu sou um avô Andamento agimitou Tanto, tanto e porque se pô Tanto, risquitando no copo Rabo, merganda, puna, pico Olha o tamanho, o tamanho da saia Ele puso no meio Olha o menino malandro Malandro, malandro Olha o menino malandro Malandro, malandro Vem na cachuque, cachuque Má, cachuque Vem na cachuque, cachuque Má, cachuque Ashtigo, croquibuia DJ Afayana Mr. Nandaco Shit O Didici, esta dama não vai aguentar Má, Caucht рублей Dá,istry entscheide Quia Platão Grande Moras Japão Toma Bên te hernime Bên te herním Chgal と AF Toque, 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 toque Ixi xixi 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 xix Tchau, gente, bata do poste Ah, ah C que não, c que não, c que não, que coi Ah, 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 ah Cora, lá, chete, marco Belagê, Belagê, Belagê Olha a cara da paixonaio Chefe e chefe Olha a cara da paixonaio Olha a cara da paixonaio Chefe e chefe Vou chorar Olha a cara da paixonaio Chefe e chefe Olha a cara que to me vê Vou chorar, vou chorar, vou chorar Vou chorar, vou chorar, vou chorar, vou chorar Vou naquela que to me vê Quando pensares que já não há nada Vai acontecer Um rocker da música É miurico É miurico É miurico Powerball Gabriel Mix Mario no pinte Taki 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 Tubulento Daquele pai Tubulento Tão no quilamba Tubulento Vocês podem dar todos os toques Vocês podem dar todos os toques Vocês podem dar todos os toques Mas eu quero Tubulento Conta o desmolho Tubulento Faz tratinho Tubulento Dança do gueto Tubulento Mete e tira Tubulento Me colar nas Pipa pra freguer Yeah, eu quero todas as mãos do ar Tipo tão a voar Botando bomba acima as palmas Só pra me acalmar Enquanto você for batendo Batendo Eu tô a desfilar Tenho algo para te contar Vocês podem dar todos os toques Vocês podem dar todos os toques Mas eu quero Tudo lento Com passo certo do momento E entrando no tempo Pensando no tempo Que o tempo levou O nosso tempo Do pica-pidão Que era muito bom E outro Homei comendo açúcar Na boca E assim mesmo Do nada Vocês podem dar todos os toques Vocês podem dar todos os toques Vocês podem dar todos os toques Mas eu quero tudo Olha a mãezinha que bebeu C4 pra se encarabundar Ficou inclinada? Toma! Tá na tipo o pato 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 E toma anda 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 Fome, 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 Fome. A Mãe da pirata, vence a insegure da fome A Mãe da pirata, vence a insegure da fome A Mãe da pirata, vence a insegureza É pra Valdo Neu Olá mãezinha que bebeu C4 pra ficar rabuda Ficou inclinada, toma! Tá na tipo pato, tá na tipo pato Tá na tipo pato, tá na tipo pato Tá na tipo pato Rá, e toma! Anda, 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 anda Mãezinha não mais Anda, 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 anda Mãezinha não mais Olá mãezinha que bebeu C4 pra ficar rabuda Olá mãezinha que bebeu C4 pra ficar rabuda Ficou inclinada, toma! Tá na tipo pato, tá na tipo pato Tá na tipo pato Mãezinha não mais As músicas que acabaram de sair e as marçadas Estão aqui Ei, campeão! Ei, campeão! Escute o meu conselho pra que a sua mentalidade possa mudar Ei, não me dá a socia da dignidade Ei, ai, 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 ai... E pang e chamei, je vou le mês Aqui não há tribalismo Estamos todos juntos, digam Sério, céu Sua garçosa Está mesmo por um homem Ai mamãe Coisa doida Gavioli Presente Um blogger da Moulouse As músicas que acabaram de frair E os mais tocados Estão aqui em Gabriel Pico Ué que produção Eu é, eu é, eu é Combinado só por isso Eu é, eu é, eu é Combinado só por isso Eu é, eu é, eu é Combinado só por isso Eu é, eu é, eu é Combinado só por isso Caprín, 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 Caprín Ralei Mondele, Caprín, Caprín, Caprín Bola badina, Caprín, Caprín, Caprín Bola badina, Caprín, Caprín, Caprín DJ Waki Atenção, DJ Michel, DJ Waki No microfone, o Tila do Game Coco no Abanguñonso O pilotão Técnica, técnica, técnica Abre o motor Atenção, atenção, atenção Vamos lá Vamo lá Vamos lá, vamo lá Senta as ventas no cula-pula DJ Walk Atenção! DJ Michel! DJ Walk! No microfone! Utila do game! Coco na bangolionso! O pilotão! Técnica, técnica, técnica Abre o motor! Abre! Atenção! 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 Merengue! Toma! Atenção! Atenção! Merengue! Moment! Eu vou Prima, Longua, Guendê, Limonade Prima, Longua, Guendê, Limonade Prima, Longua, Guendê, Limonade Prima, Longua, Guendê, Limonade As músicas que acabaram de sair e as mais tocadas estão aqui em Gabriel Mixer Prima, Longua, Guendê, Limonade Prima, Longua, Guendê, Limonade Prima, Longua, Guendê, Limonade Ok! Vai, 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 vai... Bateu, bateu, bateu O salário caiu, a bicha entrou E o pior é tudo, hoje sexta-feira Vamos se jogar, se jogar Se joga, se topa, ninguém se mexe Se é dinheiro, não vai 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 Não vai, não vai Se é dinheiro, não vai Não vai, não vai Se é dinheiro, não vai Não vai, não vai Se é dinheiro, não vai Não vai, não vai A fruta, a marca, não Uma grana, não Colocino, então Tá bateu, não A fruta, a marca, não Com a trena não, com o estilo então, tá pra ser ou não, 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 tá pra ser ou não. Com a trena não, com o estilo então, tá pra ser ou não, 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 tá pra Muita tona não, muito copo não, tapateiro não Muita vapida não, um consolo não Muito fumo não, tapateiro não Mugeto na cita não, um rosto então Mujudumbo não, tapateiro não Muita pula não, eles voam não O ferão então, tapateiro não Muita tona não, um consolo não, um consolo não Tapateiro não, tapateiro não Muita tona não, proteção, proteção Tapateiro não Tapateiro não Gabriel Mix, toca Tapateiro não As músicas que acabaram de sair e as mais tocadas estão aqui em Gabriel Mix Tapateiro não Tapateiro não Tapateiro não Tapateiro não Tapateiro não Gabriel Mix, o blogger da boa música Música